Está bem pertinho da pinga lá Festival da Costela do Borsa Seu Valdir Cristofoli aí Na operação Nosso amigo Trentini Aí tem nosso amigo Loreno Na boleia Só de boa Só na linguiça O Roni aí Nosso amigo Tião Luiz Cesar Kuki Rogério E nós aí Que fazemos que o Converão Gargantoso Não, 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 não Não, 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 não E nós nós temos asoccas Quarentena no hospital, embala Com o coração lá Sabe o tempo Pô 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 Onde a gente não acabou Onde a gente não acabou Onde a gente não foi Bota quando a gente não foi A gente não foi Vivo na gavota sopita do fog Se tu me der, as felizes vão ficar Eu quero um batomzinho de vestido Se tu me der, as felizes vão ficar A grande dificil Eu quero uma panazinha de pesco Se tu me der, as felizes vão ficar Eu quero um batomzinho de prototipa Se tu me der, as felizes vão ficar Ai, 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 me tinha meu amor, eu te enamorar, eu te enamorar Ai, 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 me tinha meu amor, eu te enamorar, eu te enamorar Eu quero, eu só quero, se tu me deres, te falo pra pensar Eu quero, eu só quero, se tu me deres, te falo pra pensar Ai, 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 me tinha meu amor, então vamos casar, então vamos casar Ai, 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 me tinha meu amor, então vamos casar, então vamos casar Ai, 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 me tinha meu amor, eu te enamorar, eu te enamorar Ai, ai, me tinha meu amor, eu te enamorar «V cleaned up» Ai, ai, my alma, e me tinha meu amor, eu te enamorar E eu, meu coração, eu te Investigar Eu, meu coração, eu te enamorar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL